Olá, amigos do Notícias Agrícolas, voltamos direto aqui da AgriShow 2023, trazendo mais informações, como eu disse, é tecnologia, é inovação, é tendência, mas a gente fala também de assuntos do dia a dia do produtor. A gente está vendo uma mudança de preocupação mesmo do produtor em relação à forma de produzir, e tem um item importantíssimo nessa mudança. Aqui comigo está o Marcos Rodrigues, ele é gerente de pesquisas da Mosaic Fertilizantes e vai contar para a gente um pouquinho da mentalidade mesmo da empresa em relação a essa questão da saúde do solo. E mais do que isso, como fazer, mudar ou criar um ambiente favorável para que a planta possa se desenvolver e, a partir daí, mostrar resultados, trazer melhor produtividade. Afinal de contas, Marcos, saúde do solo é um tema que até então não era muito percebido pelo produtor, mas que vem ganhando uma força maior nos últimos anos, ele percebeu que o solo também pode potencializar a produtividade? Exatamente, essa é a ideia, a ideia de que não basta apenas a gente cuidar da lavoura enquanto ela está em crescimento, o maior patrimônio que o produtor pode deixar como lelegado, do ponto de vista de sustentabilidade, é a terra que ele utiliza para a produção, é o seu solo. O solo, ele é um patrimônio que o produtor precisa manter sustentável, precisa garantir que esse solo tenha a capacidade contínua de garantir a produção de forma sustentável. E é isso que é saúde do solo, é garantir que o solo funcione, vivo, que tem qualidade física, química e biológica, para garantir uma boa, um ambiente saudável para que as plantas consigam crescer, desenvolver e garantir a produtividade. Dentro desse conceito, a Mosaic está trazendo algumas soluções. Exatamente, a gente assumiu o compromisso, vocês que nos ouvem diretamente do Notícias Agrícolas, assumimos esse compromisso de não apenas contribuir com tecnologias para a nutrição das culturas, com nutrientes através dos nossos fertilizantes, mas também, de alguma forma, agregar valor e contribuir para que ao longo do tempo o produtor tenha mais sustentabilidade e o pilar saúde do solo é um pilar importante e que a Mosaic trouxe, inclusive, no seu último lançamento. No Dia Mundial do Solo, no dia 5 de dezembro, nós lançamos uma tecnologia chamada Performa Bill. Conta um pouquinho mais do Performa Bill. O que é, na verdade, os fertilizantes nesse processo de mudança da saúde do solo? Claro, o Performa Bill é a primeira tecnologia que a Mosaic lança para contribuir diretamente com a saúde do solo. A gente combina, junto aos nossos fertilizantes de alta performance, tecnologia biológica para a bioativação do solo, para a indução de atividade de micro-organismos que já estão no solo, porém, eles estão inertes. Eles precisam ter essa ativação para que eles manifestem o seu potencial e contribuam com uma boa nutrição, melhor aproveitamento de nutrientes das culturas e garantir com que as plantas tenham mais sanidade e aumento de produtividade. Quer dizer, não é um agente biológico, mas ele promove a melhor ou a ativação desses agentes que já estão presentes no solo, então? Isso, exatamente. Não é um produto biológico com micro-organismo, com um ingrediente ativo, micro-organismo vivo. Ele é uma tecnologia para a indução de atividade e de diversidade microbiana no solo. E essa diversidade microbiana vai contribuir com a saúde do solo e, ao mesmo tempo, vai garantir vários efeitos nutricionais para as plantas. Que tipo de efeito? Eles começam desde uma melhoria na absorção do próprio nutriente do fertilizante, um melhor arranque inicial das culturas, maior enraizamento, maior produção de biomassa no vegetativo, para que a planta tenha uma maior sanidade, melhor condição de tolerar estresse a bióticos e bióticos. E, com isso, ela vai ter uma condição mais favorável proporcionada pelo solo, para que a planta tenha uma maior produtividade e elevar o patamar de produtividade do solo. E, criando esse ambiente, fica até mais fácil para os próprios fertilizantes atuarem também? Exatamente. Essa é a ideia por trás da tecnologia do Performa Bio, é trazer a praticidade e a operacionalidade que os produtores já conhecem, tendo um fertilizante de alta performance. E o que a gente está fazendo é agregar esse pilar biológico, através da indução da atividade microbiana, para melhorar a saúde do solo como um todo, e potencializar a produção das culturas. Bom, primeiro, então, você busca o equilíbrio daquele ambiente. Exato. A gente começa com uma tecnologia que agrega ao fertilizante de alta performance, esse pilar biológico. Então, essa indução vai promover uma atividade de micro-organismos no solo, e esses micro-organismos são selecionados, é a tecnologia por trás do Performa Bio, para funções que têm relação com a nutrição das culturas. Funções essas como enraizamento, como aquisição de nutrientes, disponibilizar esses nutrientes para as raízes acessarem com maior facilidade, tanto macro quanto micronutrientes, melhorar a absorção de água das culturas, então, com isso, ela vai ter uma maior tolerância a estresses abióticos, melhorar a produção de biomassa no vegetativo, o arranque inicial, para que a cultura aproveite melhor essa água e esses nutrientes que são fornecidos no início do desenvolvimento, e com isso, maior estabelecimento e maior resiliência para perdurar todo o ciclo com alto potencial produtivo. Uma lavoura bem estabelecida é o início de uma safra de boa produtividade. Exatamente, tudo começa com um bom planejamento, um bom entendimento do solo como um importante pilar da sua produtividade, o solo, na verdade, ele é a base para todo o potencial produtivo das lavouras, então, trazer saúde do solo, investir em saúde do solo, é o maior investimento que o produtor pode fazer, não só para aquela lavoura que ali está, mas para a construção e a sustentabilidade do seu sistema de produção. Então, Performa Bill, uma solução importante para agregar valor à sua condição de melhora, proporcionar, como o Marcos trouxe para a gente, a saúde do solo, que vai reverter, no final das contas, em maior eficiência no desenvolvimento da planta e, consequentemente, maior produtividade lá na hora da sua colheita. Daqui a pouco a gente vai com outras informações e mais destaques direto aqui da AgriShow 2023, direto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Agradeço a todos os vídeos. 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 Tchau, tchau.